O primeiro domingo da Copa em Manaus foi de muita agitação. O destaque ficou para o aulão da FIFA FanFest. Amazonenses, turistas, visitantes aproveitaram o dia de sol para a prática de exercício físico. Do ritmo baiano ao tradicional dois pra lá, dois pra cá. Todos dançavam conforme a música. A descontração contagiou o público, que se mostrou unido não só pelo futebol, mas principalmente pela melhoria da qualidade de vida. Muito bom para as famílias, para a gente que é amazonense, que gosta dessa cidade, dessa oportunidade aqui, essa cidade, essa vista maravilhosa, muito bom, ótimo evento. Vamos ter que aproveitar aqui o FanFest, para se divertir, para aproveitar essa maravilha que nós estamos tendo, que é a nossa Copa do Mundo. A alegria atravessava gerações. A avó e neta se divertiam juntas, disposição que ia além da idade. Estou achando ótimo, porque estou podendo vir com a minha família, meus filhos, meus netos, e assim, num local de muita segurança, tranquilidade, uma coisa muito boa. Com a vista maravilhosa do Rio Negro, para esses amantes de futebol, o calor foi só um atrativo a mais. Estou assim, satisfeitíssima. Achando assim, tudo de bom. Você tem recriação, você tem amizades, você tem entretenimento, entendeu? Estou assim, tudo de bom.